Você sabia que nesse exato momento você pode estar sujando os seus gênesis? Você sabia que os seus gênesis é que fabricam todas as proteínas do seu corpo e que leva você a estados de ansiedade, depressão, de câncer, de diabetes ou um estado de saúde plena, de alegria, de alto astral, enfim, de prosperidade? De 14 a 17 de setembro eu estarei realizando a maratona Novo Salto Quântico Despertar para uma nova realidade, onde eu vou falar sobre a ciência da epigenética para você entender como um processo chamado de metilação se não estiver acontecendo adequadamente nas suas células, você está fadado a adoecer e você pode ter um estilo de vida onde você pode ter herdado os gênesis sujos já dos seus pais e você pode ter um estilo de vida que está repetindo toda a problemática da sua família e levando você a adoecer recorrentemente. É importante que você saiba que existem caminhos naturais, científicos que podem te empoderar e transformar a sua vida. Na maratona Novo Salto Quântico, que eu estarei realizando completamente gratuito de 14 a 17 de setembro eu vou estar dando dicas extraordinárias e vou estar dando também a receita do café quântico saudável para que você possa metilar melhor, para que você possa aumentar a sua imunidade para que você possa ter um estilo de vida, a começar a limpar diariamente os seus gênesis e o salto quântico é exatamente essa possibilidade de você olhar para a sua vida de um novo referencial você aprender a cuidar de si, você aprender a cuidar das suas células, a cuidar do seu corpo a pensar e sentir de uma forma favorável e eu vou estar ensinando também a técnica do deixar ir quântico para que você possa inibir os pensamentos autodestrutivos que possam estar tirando a sua energia e está levando você a ter pensamentos obsessivos que literalmente destrói a sua vida, a sua saúde, a sua prosperidade. Eu aguardo você de 14 a 17 de setembro a Maratona, um novo salto quântico despertar para uma nova realidade onde eu vou te entregar o conteúdo para que você possa despertar para uma nova consciência de fazer de você uma pessoa mais saudável mais próspera e sobretudo mais feliz divulga aí, eu aguardo você o que você acha 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 que